e fala tropa beleza tudo bem com vocês então nesse vídeo vou estar mostrando essa mineradora de dogecoin certo para você que gosta de minerar e tá aí uma mineradora ser bem simples bem fácil não vou falar muito dessa mineradora aqui o total de investimento você pode minerar no free certo um doge por dia e aí você o total de investimento você pode o mínimo é 25 se ele tem 32 por dia e aí você bota 50 fica mesmo é é isso mesmo fica 32 por dia se bota 80 fica 8.0 22 por dia beleza então tá aí uma plataforma bem legal para vocês investirem vou estar botando aqui meu minha carteira e meu password vou dar uma pausa aqui que não salvei meu password mas já vou continuar com vocês aqui e prontinho tô colocando aqui meu password e aí já tô já minerando dogecoin beleza a plataforma você começa aqui para você sacar ou depositar tem que verificar seu e-mail colocar seu e-mail e salvar quer dizer aqui você pode ver que não sei você tem o 108 desculpa 1824 dias para poder você minerar você minerar um doge por dia e aí você vem aqui o iq draw se ela sacar no free certo você vai poder poder sacar em 20 dias essa quantidade de doge que o mínimo é 20 22 beleza para poder sacar é só você colocar a quantidade aqui sua carteira já tá aqui e apertar não confirme beleza é outra coisa galera que não fez que não faz parte ainda do grupo do telegram já se inscreva aí o grupo novo certo coloca aí o primeiro link é o primeiro link a descrição no vídeo o grupo do telegram para você colocar suas autoreferências para você fazer pegar os seus bons de referência certo de qualquer plataforma aí e mineradora ou a trop beleza então vamos lá voltando aqui certo nós temos aqui embaixo já os planos você ganha aqui por referência 10 por cento como diz a plataforma e aqui eu respondi 15 25 e 50 beleza é não indica como falo não indica você investir mas se você quiser colocar seu dinheiro em risco colocar seus doge com esse risco fica a seu critério beleza quem manda na sua carteira é você e você tem que estar ciente que está correndo risco ao investir nas mineradoras beleza então tá aí a plataforma não sei se eu vou investir vou pensar ainda nela ainda é na possibilidade de vestir qualquer coisa passa aqui no canal beleza então vou apresentar essa plataforma tá aí se inscreva no grupo telegram aí ou e também se inscreva no canal e deixa o like para ajudar aí na divulgação desse vídeo beleza tamo junto junto misturado qualquer coisa deixa nos comentários aí você fala leu você tá passando poucas mineradoras é porque eu tô vir lutando muitas mineradoras porque a última mineradora que eu trouxe aqui no canal eu levei um um blocchi o youtube bloqueou e levei um aviso uma advertência e eu não quero que levar esse próximo aviso porque eu vou ficar sem publicar e machucar uma semana parece que é o primeiro estar strike mas estamos juntos aí galera qualquer coisa deixa nos comentários e valeu